Olá, crianças! A história de hoje se chama Pedras Quebradas. O verso para decorar está no livro dos Salmos, capítulo 86, verso 5, e diz Tu és bondoso e perdoador, Senhor. A mensagem é, Deus me ama e me perdoa, não importa o que eu faça. Pedrinho estava triste e foi falar com sua mãe. Sinto muito, mamãe. Eu devia ter obedecido você e feito minha lição de casa ao invés de ficar jogando videogame. Você me perdoa? Claro que eu perdoo você, meu filho, mas agora você está atrasado com suas tarefas. Não era melhor ter obedecido antes? Os israelitas ofenderam a Deus. Eles tinham muitas razões para pedir desculpas a Ele. Vamos ver o que Deus fez? Após dar os dez mandamentos no Monte Sinai, Deus chamou Moisés para o alto da montanha. Ele tinha instruções para Moisés. Deus queria ajudar os israelitas a cumprirem os dez mandamentos em sua vida diária. Deus conversou com Moisés por um longo tempo. Ele explicou em detalhes os dez mandamentos. Escreveu esses mandamentos em duas tábuas de pedra, com seu próprio dedo. Moisés ficou por lá quarenta dias, quase seis semanas. Foi tanto tempo que o povo achava que ele não voltaria mais e por isso foram falar com Arão. Arão, Moisés está fora há muito tempo e não sabemos o que aconteceu com ele lá em cima. Ele nos tirou do Egito, mas agora nos abandonou. Queremos deuses que possamos ver, como os deuses dos egípcios. Arão sabia que estavam pedindo algo errado, mas tinha medo do povo. Vão para casa e peçam a todos que tragam seus brincos de ouro para mim. Arão derreteu o ouro e fez um bezerro de ouro com ele. Os israelitas festejavam e diziam, Este é o nosso Deus, ele nos livrou da escravidão. Nosso Deus nos guiará à nova terra. Arão sabia que tinham feito algo errado. Sabia que ele e o povo estavam desobedecendo ao segundo mandamento de Deus. Mas mesmo assim, manteve o povo totalmente distante de Deus. Construiu um altar em frente ao bezerro de ouro e anunciou à multidão. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Mas aquilo só fez a situação piorar. No dia seguinte, o povo se levantou cedo. Trouxeram muitas ofertas ao novo Deus. Começaram a dançar, cantar, comer e beber. Arão tinha dito que eles teriam uma festa ao Senhor. Mas o povo, porém, estava fazendo uma festa ao bezerro de ouro. Moisés ainda estava na montanha, conversando com Deus. E, de repente, Deus disse, Desça rápido, Moisés. O povo tem se desviado muito rápido do que tem ordenado. Eles fizeram um ídolo fundido em forma de bezerro. Ofereceram sacrifícios e se inclinaram diante dele. Moisés se apressou para voltar, levando as duas tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Na metade da descida da montanha, ele encontrou Josué. Moisés e Josué ouviram todo aquele barulho. Parece som de guerra. Será que atacaram o acampamento? Não, isso não é som de batalha. Isso é som de festa. Eles se apressaram. E, quando finalmente chegaram ao acampamento, Moisés viu o bezerro de ouro. Viu o povo de Deus dançando em volta dele. Muito bravo, ele jogou as pedras dos dez mandamentos no chão e elas despedaçaram. Moisés pediu a Deus que perdoasse os israelitas. E Deus os perdoou, porque os amava, embora tivessem feito errado. Hoje, acontece a mesma coisa. Deus nos perdoa quando fazemos coisas erradas. E tudo o que temos que fazer é pedir que Ele nos perdoe. Se permanecermos perto dEle, também entenderemos o Seu amor e o Seu perdão. Aplausos. Obrigado.